O Brasil não tem prioridade, né? Nós não temos um genocídio aí, 615 mil mortes. Nós não temos miséria, fome, inflação. E o governo, e o senhor Atulira também, que condecedeu em colocar na pauta a proposta do Bolsonaro de lei antiterrorista. Olha, eu vou dizer para vocês, terrorismo mesmo é emenda à RP9. Terrorismo é garimpo em terra e eu não mame, deputado Patruso. Terrorismo é a situação de miséria que o povo está vivendo. Na verdade, esse projeto é do Bolsonaro. E agora o major Vitor Hugo apresentou, ele é evado de inconstitucionalidades, simplesmente ele é incompatível com todos os atos internacionais de combate ao terrorismo, senhor presidente, e mais, prevê uma conceituação de terrorismo, né? Que quer, na prática, estender aos movimentos sociais ou qualquer manifestação de rua como ato terrorista. É disso que se trata. Mas é muito pior, vou dizer. Lendo o texto, ele cria, olha como é bolsonarista, um sistema de incentivos e recompensas com a criação de medalha de mérito. Não bastou a medalha Tiradentes para o Adriano Nóbrega, o miliciano. Segundo, cria um sistema paralelo de inteligência concorrente com o atual sistema nacional de segurança pública, que já existe. O que é isso aqui? É uma reedição do DOICODE? Eu sei o que é o DOICODE. Eu passei por lá. Juntou militares assassinos como o Brilhante Ustra para torturar, perseguir e matar. O dia todo, é disso que se trata. Agora eles querem invadir dados, querem ter autonomia total, subordinado ao GSI de um golpista, que é o general Heleno, golpista de carteirinha, inclusive, do golpe do general Frota. E tudo isso atentando contra o Pacto Federativo, deputado Patrúcio, ao criar uma autoridade nacional antiterrorista. O que é uma autoridade? Com prerrogativa, sabe de quê? Apuração, repressão, prevenção e ação antiterrorista. E invade atribuições de todo tipo e viola a Constituição Federal. Só para ter um dado importante para essa casa, a lei antiterrorista já existe. E até agora, a Polícia Federal fez duas operações. Operação Hashtag e Operação Eufrates. Eram dois malucos que colocavam pela internet propaganda de atos extremistas. É isso aqui que é o ato, é o antiterrorismo. O Bolsonaro quer criar uma polícia política dele. Vamos reprovar este projeto, não é prioridade nenhuma. Isso é bolsonarismo.